Fala galera, beleza? Jesus, aqui está falando eu, Aiki Gamers Sejam bem-vindos ao início daquele quadro que eu disse que ia aparecer aqui no canal Semana de papo de adolescente, galera Aqui eu vou abordar temas do dia a dia de adolescentes, adultos, crianças, idosos, alienígenas, sei lá, zumbis Não tem acho que mais espécie no mundo, não sei Então, mano, o primeiro assunto que eu queria falar é sobre o WhatsApp Quem não tem WhatsApp hoje em dia, todo mundo tem WhatsApp Se duvidar, o cachorro tem WhatsApp, vai te mandar WhatsApp pra buscar no parque Não duvido muito que daqui a pouco você vai ver o cachorro com o iPhone na mão, tá ligado? Tipo, na pata dele assim Aí ele fala, cansei, ele fica aqui, daí ele liga pro dono não tô duvidando acho que vai dar certo do cachorro né começar a falar assim e chamar o dono para ir buscar ou daqui a pouco vai tirar carteira de motorista e mandar de carro tá ligado mas o WhatsApp aquele aplicativo que a gente não tem que pagar para mandar mensagem tem que pagar assim é mentira você fala que não tem que pagar você tem que pagar assim paga internet que hoje em dia não está barato internet já foi cinquenta centavos o dia que usar a gente tá dois reais mano tá subindo mais rápido que foguete que a NASA manda para a lua tá ligado mano daqui a pouco nossa a internet vai tá lá se usar a internet é quinze reais tá ligado não tô duvidando muito e é um negócio assim que eu e o adolescente usa pra caramba hoje em dia que é o whatsapps whatsapps vão dizer se tá lá no colégio que você tá dando com seus parça lá sei lá ouvindo um som comendo um fandangos de frango frito aí você vê aquela mina lá chega na mina pelo a pé do whatsapps dela que passa e começa pra ter um papo tá ligado você vai pra casa você fala pô vou conversar com a menina lá né de novo pá batida de carro só pô no meu vídeo conversar com aquela mina pá não sei o que aí você manda mensagem lá oi não sei o que oi linda oi tudo bem ela só tá online falou ela vai me responder passa um minuto nada dois minutos nada dez minutos nada uma hora nada você fala meu deus a menina tá me ignorando ela está me ignorando ela não gosta de mim olha eu sou o ator não consigo até chorar mentira não consigo não eu tô tentando então é ela não responde falando que só que tô acontecendo sei lá o whatsapp mostra que ela não quer ela faz assim mano e o pior é que com quem usou o whatsapp lá bem no começo quando ele foi lançado lembra que não tinha o pare de buzinar parça tá vendo que eu tô gravando meu vídeo mano obrigado sou eu soltar o cara da rua cara acho que é escola de samba tá ligado tô buzinando e da rua fica quieto obrigado já me distorçou meio de saíadinho tá virado saíadinho aqui ó de saíadinho aqui pra falar do whatsapp cara me atrapalhou quase deu uma gente dama nele mas tudo bem então quem tava falando que eu só te abri no começo quando ele foi lançado lembra que não tinha aquele negócio da mensagem lá quando a pessoa vê ficar azulzinho no canto hoje em dia tem isso que causa discórdia isso que causa discórdia no whatsapp que é quando a pessoa semana mensagem a pessoa vê fica você falar viu ela vai me responder e ela não me responde fala putz grila queria tomar pra dar um tiro nesse celular no whatsapp no todo mundo whatsapp que que cara você não tá ligado como fera é isso mano você dá muita raiva e a pessoa tem que mandar mensagem e eu sei que ela não me respondeu não ela não gosta de mim ela não gosta de mim ela não deve tá ligado com a barriga tanquinho que tem carro que tem carro essa vida cruel nossa que dramaturgia muito boa que eu acabei de fazer ele chorando né mas isso que causa discórdia no whatsapp que não não tinha que ter essa parada de deixar azul deixa cinza porque se ficar azul dá um tiro arrancar um pedaço até ele falar não ela não viu eu sei que ela não viu ela vai me responder um dia sabe você corta aqui corta aqui eu só corta aqui não quero mais papo contigo corta aqui corta aqui vambora agora no seu canto não quero mais papo com você vai precisar não quero e também tem outra coisa o whatsapp é bom grupo do whatsapp não é bom porque mano da onde que tiram papo pra falar durante mil mensagens uma vez uma vez eu entrei travou meu celular tinha mil e pouco eu acho mil mensagens mil e pouco mano eu não consigo falar com a pessoa durante 10 minutos que eu já fui sem assuntos cara ficou uma hora falando não para fica pê 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 ou aquele do assobia que eu não sei fazer mas antes assim putz grila mano não assobia sabe não subia ou quando você tava sei lá na sala dela e apita putz grila a pessoa vem pega o celular a pessoa vai pegar o celular tem lei ela pode pegar o celular é uma brincadeira é isso grupo da família meu deus do seu cara parece que as pessoas não sabem que existe negócio no privado manda no privado não manda no grupo para todo mundo ver o que está acontecendo no privado aquela pessoa vai ver você mandar para todos milhões de pessoas na terra não querem saber se fez um bolo de banana no mundo olha bolo de banana não possa o bolo de banana quando a pessoa não manda para o grupo as pessoas não querem saber se não vai levar um pedaço para elas todo um posto eu fico muito bravo essas coisas né galera então vamos para o outro assunto um assunto bem da hora então vem o celular galera então galera o outro assunto que eu queria falar com vocês mais ou menos é sobre o que galera é filmes de ação séries de ação essas paradas aí que eu tô ligado que adolescente curte pra cacete eu pelo menos em particular gosto pra caramba de assistir séries tá eu tava assistindo o arrow agora eu tô na segunda temporada de arrow e eu tô gostando pra caramba então mano só que tem um problema de eu assistir séries eu não sei se é um problema só comigo ou com vários adolescentes tá ligado que é o que eu sentei ele para assistir um arrow peguei sei lá uma pipoca não pipoca engorda uma bacia de fruta comendo fruta pastindo arrow é flechada é facada é tiro porrada e bomba deseja tudo não tá relaxa desculpa desculpa um pouquinho aqui um pouquinho então tava lá da fechada mano sei porque parece que eu incorporo o personagem tá ligado roli ver queen ali eu carcei com arco e flecha dando fechada no meio mundo que nem os loucos assim é eu tenho um problema esse filme de ação que eu me empolgo às vezes é meio que nem eu disse eu tava virando sei lá uma pessoa ali faz um filme de tiro mano se me der uma arma na mão eu consigo fazer virar um carro velho então ninja que eu não sou o ninja eu não sei não sei mexer com uma faca de mas se me der uma arma quando eu tô vendo se me der ação meu amigo mano eu consigo jogar arma assim ela vai tirando ele é eu sou meio na vida louca que nem era se me der um arco e flash quando eu tô assistindo o arrow meu amigo mano o que que eu vou fazer com essa flecha mano é capaz de atacar a flecha pra cima e fazer ela voltar tá ligado com tudo e matar a pessoa sou meio que tá louco às vezes né tomei né por isso que eu jogo bastante skywars que desastravasa um pouco mas sério acho que é uma coisa que adolescente curte pra cacete né um flechado e chute e por sinal eu tô descalço galera não vai aparecer o meu pé eu tô descalço né porque tá muito quente velho tá muito quente eu vou tirar não vou tirar vocês não vão ver essa coisa eu sei que vocês não querem ver você não gosta de mim então beleza mentira voltei galera mas então é um negócio de ação negócio bem da hora mano quem não conhece muitas séries eu recomendo algumas séries pra vocês é uma série pra quem gosta de ação e de coisas super herói flash eu não gostei tanto mas é legalzinho também é só não curti não é meu estilo de série mas pra quem gosta da hora gotham é uma série da hora é de comédia tem roi met your mother uma série muito da hora de comédia mano quem gosta de sério adolescente gosta de sério tô ligado ela estou eu tô ligado aí que você tem curto e sério mano então uma sugestão de séries pra vocês né outro assunto também que eu tô ligado que adolescente mano sério é namoro mano é um tema que eu vou abordar agora que eu tô ligado que muito adolescente passa por isso vou descer garotos garotas também mas mais garotos que é o que vamos ver vou fazer uma dramatização que está lá no colégio lá teus parça lá ouvindo um som ou comendo na escola para achar aquela mina lá linda 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 aquela garota que só desgrila mano do céu aí tu não vai se olhar para falar não é a menina bonita pá aí beleza não só nossa queria ficar com ela não sei o que pá mas não tem coragem chegar nela é a vergonha mano vergonha é a coisa que mano ferra com todo mundo cara todo mundo já teve alguma vez na vida sua mãe já teve seu pai já teve seus avós já tiveram seus irmãos já tiveram ou se não tiver ainda vão ter se você não teve você vai ter ainda calma relaxa que vai ter se vai ter um dia aqui é impossível ninguém todo mundo tem vergonha eu tenho vergonha o jack tem vergonha mano todo mundo eita tá uma ferida aqui voltando à dramatização todo mundo tem vergonha uma vez na vida de chegar ou menina chegar em cara ou cara chegar em garoto tá ligado entender os contextos né cara única dica que eu posso dizer mano é que vocês vão ter que enfrentar esse negócio de vergonha vocês vão ter que chegar e falar não eu vou conseguir mano eu vou conseguir porque eu vou conseguir entendeu você que vai chegar na hora vai travar você vai conseguir falar nada eu demorei muito para passar por isso mas eu passei foi bem difícil foi mas hoje em dia quem me conhece uma vida louca mas eu já era meio eu vou contar da quinta ao nona série ou oitava série para alguns colégios eu era aquele nerdzinho com medo tá ligado você sabe aquele cara com medo que é aquele nerd faz toda a lição me tinha sim a gradinho não sai na linha não faz nada de errado tá ligado no primeiro ano eu já falei comecei a me soltar um pouco mais no segundo ano eu já me soltei mais tá ligado já virei mais comecei chegar nas minhas falar você é bonito não sei o que eu tinha muita vergonha de chegar nisso no terceiro ano eu virei aí eu virei a bosta total aí aí meu amigo aí ó é ferrou tudo aí agora que eu chego na cara mesmo ainda dá vergonha tá mas é muito menos do que eu tinha antes hoje em dia a gente já fala eu tinha vergonha de ficar sei lá andar abraçado com meus amigos hoje a gente anda vira no saci lá no colégio é uma treta louca mas você não passou por isso ainda você vai passar eu tenho certeza que você vai passar e você vai conseguir ultrapassar esse obstáculo é o começo de falar com seu pai com sua mãe que ela pede ajuda eu não vou eu ia considerar tipo menino falar com pai e menina falar com mãe mas eu acho que os dois lados ajudam então conversa com os dois lados que vocês vão conseguir entendeu e não fique preocupado em arranjar uma namorada é eu ia trazer um abordagem do tema bv e bvl mas é um tema que eu vou trazer no outro vídeo beleza vou deixar para outro vídeo a parte de cbv e bvl então se vocês querem saber que eu vou falar sobre bv e bvl volta no outro vídeo beleza vídeo semana que vem vai ter eu vou falar sobre bastante sobre isso os estrelas foram eles whatsapp que é um mano não vai pegar uma 12 assim whatsapp mano me responda faça ele me responder não respondeu postos adeus whatsapp e vai embora tá ligado mais ou menos isso dá uma raiva mas é muito bom né que economiza para caramba né mas esses tempos difíceis de crise é nóis né filmes de ação também de ser o outro hoje com jack yo na vida tá ligado um pouco que desculpa também eu tô ligado que deve ser muita gente passar por isso mano mas é normal é adolescência uma parte do namoro que favor mais sério tá ligado também todo mundo vai passar por ela arranjar a menina certa é perdiu o bebê Perdeu o BBL, entendeu? Vocês vão passar por tudo isso É só vocês terem calma e não querer apressar Não quero perder a infância, porque a infância é muito boa Vocês vão querer voltar um dia Eu queria voltar na minha infância, porque a infância era top Brincava no Power Ranger, mano Brincava aqui com meus travesseiros loucos Que eu fazia, que eram os bonecos E ia nós, saia na porrada já, tá ligado? Mas fazer o que? Né, galera? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Desse novo formato do vídeo que vai sair na quinta-feira Que é o Papo de Adolescente Eu posso trazer dois se vocês quiserem por semana Tipo, ou quinta ou sábado É tipo, quinta e sábado Ou terça e sábado Mas sábado eu acho que vai trazer Só esse sábado que não vai trazer ainda Porque eu não sei se vocês vão gostar da ideia Se vocês gostarem da ideia, vocês deixam o like Nossa meta é 35 likes Bora passar essa meta que eu tô ligado Que nós vamos conseguir, galera Beleza? Mas então é isso, se gostou, já sabe, deixa o like Adição de vídeo é o favorito Se inscreve no canal, se não for inscrito Me segue no Twitter Arroba Eric Underline Gamer Canto se for esquerdo da tela aqui, ó Beleza? E vamos ver Eu acho que clicando aqui na minha cabeça Você vai clicar pra se inscrever no canal, beleza? Clica na minha cabeça aqui Você vai se inscrever no canal, mano Que eu... Mano, nossa meta é 6k Então vamos que vamos E Eric rumo 10k também até o final do ano Beleza, galera? Na descrição tem o meu Snapchat Instagram também tem o link da Kanui Usando o cupom Kanuaf E 10 você tem 5% de desconto E não esqueça também Do link do Central Case Uma loja boa pra comprar muitos games Acabei de fazer um rap provisado aqui E prepara Esses dois raps vão saindo no canal, beleza? E vai ser muito da hora E uma machínima top, mano Que eu queria estar spoiler Eu não posso Só vou dizer uma coisa Vai ter herói relacionado a essa machínima Heróis Heróis É isso que eu vou falar Beleza? Então é isso, galera Valeu Valeu E vou te ver Não tem mais nada pra falar Então muito obrigado Tive esse vídeo A gente se vê na próxima, galera Valeu Falou Até o próximo vídeo, galera Até... E...